Olha, nós estamos no Centro Educacional Eurípides Bassanuf, o CEB, como é conhecido aqui em Santa Inês. É uma escola que vem atendendo crianças em situação de vulnerabilidade já há 10 anos no município de Santa Inês. E nesse período, como em todas as escolas, estão com as aulas suspensas. Mas o centro não parou, não cruzou os braços. Aqui são atendidas cerca de 550 crianças. E nesse momento, a preocupação da direção do centro é em atender as famílias dessas crianças, que também algumas estão passando por necessidade. Para tentar ajudar nesse período de pandemia, o centro lançou uma campanha online para arrecadar alimentos. E essa campanha tem recebido ajuda, inclusive do exterior, de outros países. Eu vou falar com o Miguel Haddad, ele vai explicar melhor sobre essa situação. Miguel, inicialmente, já 200 famílias já estão recebendo a ajuda, que nesse momento é muito bem-vinda. Isso, nós iniciamos já com os menores, que a gente entende que são os mais necessitados, são os que mais precisam do alimento. Então, 200 crianças entre o pré-1 e o segundo ano já foram atendidas. E iniciamos, aliás, a gente deu prosseguimento à campanha, já recebemos parte do alimento já da segunda remessa. E a gente acredita que, no período de pandemia, a maioria desempregada sem ter nenhuma fonte de renda, o alimento hoje é uma fonte necessária de sobrevivência. Essa campanha, inicialmente, foi lançada nas redes sociais, online, e tem, assim, recebido... Muita gente tem abraçado essa campanha, muita gente, até por a credibilidade do centro. Sim, é um período que aflora muito a solidariedade. E a gente, realmente, nós tivemos uma boa aceitação, estamos tendo, graças a Deus. E a gente vai converter isso, realmente, em cestas básicas, levando não só nossas crianças do CEB, mas também algumas famílias da comunidade. Essa campanha deu início agora, no mês de abril, e a intenção do centro é continuar com essa campanha até o mês de dezembro. Isso, a gente espera que, até dezembro, a situação da pandemia já esteja regularizada e as pessoas consigam sobreviver por conta própria. Mas, a princípio, a nossa campanha vai até dezembro. Essa cesta que vocês estão colocando aí, ela é uma cesta bem balanceada, uma cesta com vários produtos. Isso foi uma estratégia de vocês buscar e fazer uma cesta que, realmente, atenda à necessidade das famílias, né? Sim, veja bem, o número de pessoas de uma família média em Santinês é grande. A família carente é maior do que a nossa, inclusive. Então, não adianta fazer aquela cesta muito pequena que não vai adiantar em quase nada. Então, nós fizemos uma cesta bem, com 10 itens, mas com 10 itens com quantidades razoáveis. E, dentro desses 10 itens, a gente teve a preocupação de levar proteína, ovos, frango, salsicha, porque faz diferença no prato de uma família. Essa campanha está recebendo vários doadores, várias doações. Inclusive, o que chama a atenção foi uma doação vinda de Londres, uma empresa de consultoria. Juliana Haddad faz parte também da família, mas se preocupou também, assim como vocês, que conduzem essa instituição, em arrecadar por lá donativos e também ajuda financeira para ajudar nessa campanha. Sim. A Juliana, filha do Jorge, que é a presidente da associação, ela mora e trabalha em Londres. E, em outros países, a solidariedade, ela tem uma visão mais ampla. Então, a empresa que ela trabalha, que tem várias multinacionais, tem várias filiais pelo mundo, a Juliana conseguiu arrecadar em torno de 25 mil libras. Obrigado, Miguel Haddad. Então, nós conversamos também, através das redes sociais, com a Juliana Haddad. E ela explicou como ela conseguiu arrecadar em torno de 25 mil libras. Você acompanha agora. É interessante explicar para vocês como que funciona a campanha de doação aqui. A Deathridge dá R$ 2,00 para cada R$ 1,00 doado por algum funcionário da empresa. Isso, por si só, já demonstra uma grande diferença cultural. A gente não tem o hábito da doação no Brasil. Enquanto que aqui, isso é literalmente o mínimo. É um requerimento mínimo como um indivíduo. Você precisa doar. Você precisa ajudar a sua comunidade. E isso é representativo não só nos indivíduos que trabalham na empresa, mas na empresa de ter, de fato, uma política como essa, de doar duas vezes o valor que os seus funcionários doam. E, através disso, a gente conseguiu arrecadar esses 25 mil libras, que é uns R$ 193 mil, e para o CEB, com o intuito de ajudar, sobretudo nesse período mais complicado da pandemia, com não somente a compra de cestas básicas, etc., mas repensar o modelo estratégico das aulas à distância, que, para quem mora em Santo Inês, não é uma coisa tão simples. Não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que tem um computador. Então, todo modelo de aula tem que ser repensado.